Bom, alguns dados de mobile, né? O que aconteceu com o mobile? O azulzinho aqui mais claro é o desktop. Aí você fala, tá bom, eu vou trabalhar por enquanto só no desktop, tem bastante gente vindo. Bom, o incremento de audiência que a gente traz com o mobile, ele hoje representa, hoje é um pouquinho mais velhinho esse dado, mas até está um pouco maior do que isso, 49% a mais de audiência eu consigo com o mobile do que se eu trabalhasse unicamente com desktop. Então, é uma audiência que é adicional, incremental. Tem gente que só usa desktop, tem gente que só usa mobile. Bom, se eu só trabalhar no desktop, eu vou estar perdendo 49% do meu potencial relacionamento com pessoas. Então, você está perdendo metade do público. Hoje é perder metade do público, porque você não vai achar essas pessoas no desktop, pelo menos em grande parte das plataformas que a gente está falando. Bom, e onde que eu vou investir? Quais são os sistemas operacionais e onde é que os brasileiros estão navegando? Que tipo de aparelho? O Android ainda é o sistema operacional mais utilizado, principalmente por uma questão de custo. A gente tem uma tendência de falar, nossa, tão grande o iOS, etc. Mas quando a gente olha para o brasileiro, passa a ser o tablet mais, porque a gente tem os tablets da Apple que são bastante mais acessíveis e que todo mundo gosta de tablet, mas quando a gente fala de mobile, representa só 10,5%. E quando a gente vê o Android, está aí com 83% de utilização. Então, vou fazer só Android e não vou fazer nada para iOS. Depende, porque às vezes justamente o teu filé mignon está ali. Então, é uma decisão também de custo, junto com uma decisão. Mas quando a gente faz uma campanha online, a gente pode, na maior parte dos ad servers, inclusive, a gente entender, separar essa campanha, o que vai para iOS, o que vai para Android, e começar a ver se essa performance realmente é diferente. E, inclusive, fazer segmentação hoje baseada nisso. São públicos diferentes, certamente, e vale a pena a gente conhecer essas diferenças de público também. Bom, quem manda mais aqui? Isso aí é um pouquinho assustador, a gente vê que os principais, isso aqui é um ranking de visitantes únicos para a plataforma, a gente vê os grandes aí, o Google Sites, o Facebook, liderando no mercado brasileiro, tem quase que uma penetração aí que passa de 80%, 90% dos casos. E aí, como que as pessoas utilizam isso aqui? Por que são essas coloridinhas? Tem muita gente que utiliza, por exemplo, o Google só no desktop, que é o azul escuro, e tem gente que utiliza só no mobile, e 44%, esse meio aqui, por cento, são as pessoas que utilizam das duas formas. Então, a maioria dos sites, se você olhar aqui, já é acessado de uma forma e da outra também. Mas, não na mesma proporção. Dependendo dos acessos, tem plataformas que são mais acessadas por desktop, outras mais por mobile. E a pergunta é, vocês conhecem esses dados exatamente das plataformas de vocês? Eu acho que isso é a coisa mais importante da gente conhecer. Qual é essa proporção? Qual é o multiplataforma? Gente que, se eu não pegar aqui, eu pego ali, e gente que eu não pego de jeito nenhum, se eu deixar de fazer uma ação importante, ou de fazer um desenvolvimento em uma dessas plataformas. Essa é a lista aí dos principais. Com relação a marcas de aparelhos, Samsung e Motorola dominam o mercado, justamente porque utilizam sistemas operacionais mais utilizados, e vice-versa. E por isso que todo mundo usa mais Android, porque está também nesses aparelhos. Então, você vê aí que você tem essa penetração muito grande de Samsung, hoje, aí com alguns probleminhas, Motorola, e vamos acompanhar, LG, Apple, Sony e os outros. Vamos ver essa tendência aí nos próximos anos. Vamos ver se no ano que vem a gente traz aí uma evolução, se isso mudou. Bom, e o tempo em categorias gerais? Aqui eu estou falando, depois eu vou fazer um detalhe mais de e-commerce, mas aqui em categorias gerais de navegação. A gente classifica, é uma classificação mundial, de categorias de sites. Quando a gente fala de social media, se você olhar, 75% do tempo utilizado em social media é mobile. E só 25% é desktop. Quando a gente olha em games, ali, 5 para lá, é mais ou menos a mesma coisa. Mas quando a gente olha por categorias de entretenimento, portais, a gente tem uma participação muito grande ainda em desktop. Provavelmente para ver telas maiores, para ver vídeo, para você acessar conteúdos mais, que exigem um pouquinho mais. E aí, o que mais? Varejo é mais, a gente está olhando ali retail, retail como um todo, qualquer site relacionado com retail, é uma participação parecida. A gente tem 46% de desktop e 54% de mobile. E assim vai. Então, a gente tem os tempos também. Não só o número de usuários, mas o tempo que se gasta. Tem coisa que a gente não faz no desktop, tem coisa que a gente não faz no mobile. Nós somos várias pessoas. Dependendo do device que você está, o teu comportamento é completamente diferente. Tem gente que só acessa o site do banco do computador de casa. Tem gente que só acessa do mobile porque gosta de acessar no mobile. Então, o mesmo indivíduo tem comportamento completamente diferente, dependendo do que ele está usando. O que ele está querendo fazer e o aparelho que ele está utilizando naquele momento. Então, média é uma coisa muito complicada. A gente tem que entender o que cada um, para cada um de vocês, faz nessas plataformas. Falando de vídeos, aqui só uma pinceladinha de curiosidade. O YouTube e o Facebook, a gente sabe, são responsáveis pela metade dos conteúdos vistos em vídeo. YouTube, 37,4%. Facebook, 13,4%. Agora, uma coisa interessante começou a aparecer esse ano na nossa categoria. Os vídeos de Netflix, que não apareciam antes e agora já estão aparecendo aí, dentro dos dez mais importantes, confirmando essa tendência de consumo digital, de conteúdos feitos ou não, especialmente para o digital. E aí a gente começa a ter dificuldades até de classificar, se um conteúdo é digital ou se ele não é. Esse é um filme que foi feito para o cinema, passou na Netflix, ou um filme da Netflix que passou na TV. Bom, a gente começa a ter aí toda uma discussão que está sendo trazida, que os vídeos escaparam aí das plataformas onde normalmente vão. Com relação a mídias sociais, o brasileiro, a gente sabe disso, todo mundo já cansou de falar desse dado, que ele consome muito mídia social. Hoje a gente tem 85,9 milhões de brasileiros que acessam redes sociais, apenas no Brasil, que é mais ou menos, se você somar os usuários de desktop da Argentina, Chile, Colômbia e México, vai dar mais ou menos o mesmo número de usuários. No brasileiro, não só ele acessa muito, mas como ele acessa muito. Ou seja, tem muitos que acessam e muito tempo. A gente tem essa característica aí de gostar muito da comunicação. E aí